E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André E galera, Metal Gear Solid 3 Snake Eater É a origem da história de Naked Snake E seu mentor, The Boss E o quinto título da série Metal Gear E se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade Eu vou deixar um link da página do game No primeiro comentário desse vídeo E se quiser ajudar o canal Deixe seu like, seu comentário Ative o sininho E inscreva-se se você não for inscrito Isso ajuda demais E sem mais delongas, bora jogar Tchau Novo jogo Vamos começar aqui Vamos pôr no Metal Gear 3 mesmo Normal Depois do fim da Segunda Guerra Mundial O mundo se dividiu em dois Oeste e Leste, né? E deu início a uma era chamada Guerra Fria Eles podiam ter lançado em português Do Brasil pra nós, né? Porque já que eles fizeram essa Essa versão pra PC Né? A pena Onde é que eles fizeram essa Aproximando o espaço soviético Onde é que eles fizeram essa 20 minutos para desfazer Comenzando a desfazerção interna Depressurização Equipmento check Arme, parachute All right You ready to go Drop zone still showing a high pressure mass Cabo K Good We've got high visibility Pediu pra ele largar o cigarro e colocar a máscara Mas ele não Ele não deu muito moral não, mano Aproximando do ponto de lançamento 10 minutos para desfazer Ei, você está morto? Ele disse Põe o cigarro e coloque a máscara O outro pediu de novo ali Pra ele largar o cigarro e colocar a máscara Dessa vez ele escutou Depressurização Complete Checking oxygen supply Six minutes to drop off Opening rear hatch Sunrise External temperature Minus 46 degrees celsius Two minutes to drop off Stand up You'll be falling at 130 miles per hour Try not to get frostbite from the wind chill One minute to drop off Move to the rear This is one for the history books The world's first halo jump Cigarro não quer largar dele não, mano Tudo liberado pra pular 5, 4, 3, 2, 1 Abre suas asas e pule Ele foi mesmo Se quiser ajudar o canal Deixe seu like Seu comentário Ative o sininho Inscreva-se se você não for inscrito Isso ajuda demais A gente tá quase chegando Uns 3 mil inscritos Só falta 400 Ajuda nós Ajuda-se 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 Eita! 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 Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using codenames to refer to each other. Your codename for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Hmm, let's see. I'll be... I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox Unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Ah, I see. Well, you'd better go back and get a new one. You've got a new one. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating the airspace soviet, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, snake. Go get your backpack. I'll be working with you. I will be working with you. I'll be taking a phone call. If you want to help me with you, give me a like, give me a comment, give me a subscribe button. If you're not interested, this helps you! We're almost reaching 3.000. We're almost so far. Just any 400. There are a few people out there. Let's see what he has here. aqui por enquanto eu não dei nada só tem uma faca E aí e a porrada o ar ele agacha né e vambora vamos atrás da bolsa e levanta a cara e você não ia levantar mais e a gente tem que apertar duas vezes se apertar só uma ele só fica agachado E aí a bolsa aí e a gente tem que apertar o Y na bolsa vamos ver eu tinha eu vejo que você recebeu seu backpac snake para equipar uma arma é necessário retirá-la do seu backpac E aí ele está ensinando como é que usa a bolsa como é que você equipa suas armas e por aí vai e por aí vai para outros equipados, apenas faça a mesma coisa do item got it use the survival viewer backpac Yep, that's right survival is fundamental to this mission after you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop if your stamina gets too low, it'll affect your performance you won't be able to shoot accurately for example and your wounds won't heal as smoothly keep an eye on your stamina so you don't run out to recover lost stamina you can hunt for local flora and fauna you can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt my only weapon is a mark 22 hush puppy tranquilizer gun that's right, it's been fitted with its own suppressor however, the suppressor will deteriorate every time you fire once its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone I was reclaming the armor the suppressor's durability is shown in the icon any weapons and equipment beyond what you're carrying now you'll have to find as you go I have to find my own weapons and equipment whose crazy idea was this anyway solo covert actions are standard FOX operating procedure you can't leave any traces of your presence no weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste the same goes for bullets and cartridges too your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare there isn't supposed to be any American gun so that we can't leave anything back to the ground nobody can know what we've been doing because it's an international violation and the enemy knows you're there is a war you're a ghostwriter in every sense of the word and there will be no rescue if you're captured the military and the US government will deny any involvement in the affair then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so you've been given a fake pill of death for that purpose SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one have issued a potassium cyanide capsule tape it to your body so you can take it when you need to how generous of you use it if you're taken prisoner by the enemy it'll send you into a state of false death for a short time fooling them into thinking that I'm really dead so how do I come back to life? just take the revival pill you mean that thing they put in my tooth before the mission? that's the one thank you if you remember to stay in the first step 2 we'll be able to bring you back and we'll be able to bring you back remember that? I thought this was a solo mission, right? right I guess that means I can't count on any reinforcements correct the mission rests entirely in your hands the real one man army relax there's a support team ready to back you up over the radio who? I'll introduce them to you this time survival is of utmost importance the first member of the support team will be in charge if you want to help the channel leave your like and comment ative the subscribe button and subscribe if you're not inscrito this will help you 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 my name, huh? it's... John Doe and they call you Jack for short you're a regular Captain Nemo a name means nothing on the battlefield after a week no one has a name what's your name? Jane Doe very funny I wasn't joking but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive my frequency is 145.7.3 she's also she's also what's your name John Doe whenever you want to save send a message over the reserved save frequency one four zero point nine six so saving lets me record my mission data that's right it also records the state of your health good to know there's one more person I want to introduce you to snake huh? speaking of snakes you remember the boss don't you? a legendary soldier and your mentor actually it was the boss that got the DCI's authorization in the first place she's going to be serving as Fox's mission the boss she also helped me plan this mission she and I were at SAS together Jack is that you? how many years has it been? boss that's right it's me oh talk to me let me hear your voice oh it's been five years 72 days it's been five years 72 days you've lost weight you've lost weight you can tell just by the sound of my voice of course I can I know all about you really? well I don't know anything about you what's that supposed to mean? why did you disappear on me all of a sudden? it was a tough secret oh but there were still so many things I wanted you to teach me no I taught you everything you needed to know about fighting techniques I taught you all I could the rest you needed to learn on your own technique sure but what about how to think like a soldier how to think like a soldier? I can't teach you that a soldier needs to be strong in spirit body and technique and the only thing you can learn from someone else is technique in fact technique doesn't even matter what's most important is spirit spirit and body are like two sides of a single coin they're the same thing I can't teach you how to think you'll just have to figure it out for yourself listen to me Jack just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit politics determine who you face on the battlefield and politics are a living thing they change along with the times yesterday's good might be tomorrow's evil is that why you're angry? no, it had nothing to do with you I already told you Jack I was on a top secret mission a soldier has to follow whatever orders he's given it's not his place to question why but you're looking for a reason to fight you are a natural born fighter but you're not quite a soldier a soldier is a political tool and nothing more that's doubly true if he's a career soldier right in front of the world he's telling you he's a good soldier he's a good soldier he's a good soldier and no friends only the mission you follow the orders you've given that's what being a soldier is I do whatever I have to do to get the job done I don't think about politics that's not the same thing sooner or later your conscience is going to bother you in the end you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun this is the same thing how to do it to the end do you know what it means? being patriotic it means devoting yourself to your country devoting the president and the TopBrass devoting the president and the TopBrass devoting the president and the TopBrass devoting everything to the necessary the president and the TopBrass will not be there forever once they're going up their terms then others will take their place I follow the will of the leader no matter who's in charge people aren't the ones who dictate the missions then who does? if you want to help out the channel please at the subscribe button if you don't have a like button is a creator of the leader and you're sort of the leader of the course before the military Só falta 400. Ajuda a nós. Os inimigos que lutamos são só inimigos em termos relativos, constantemente mudando com os tempos. Assim que tenhamos lojalidade para o fim, não há ponto de acreditar em qualquer coisa, mesmo em aqueles que a gente ama. E isso é o jeito que um soldado deveria pensar. A única coisa que podemos acreditar, com certeza absoluta, é a missão, Jack. Tudo bem, mas me dê um favor. O que é isso? Me chamo de Snake. Snake. Oh, certo. O seu codename é Snake. Ele te adequa bem. É certo. A unidade legendária que o Boss trouxe durante a World War II foi uma unidade de Snake. A unidade de Cobra. Um grupo de heróis que trouxeram a guerra para um fim e salvaram o mundo. Mesmo que você tenha um heróis legendário que te apoia, você estará bem. Não é certo, Snake? Sim. Eu não posso pensar em alguém que eu gostaria de ter comigo. Oh. E uma coisa mais, Boss. Sim? É bom ouvir sua voz de novo. A mesma coisa. Afinal, quem sabe se a gente vai fazer isso vivo. Snake, você sempre é melhor para o urbano, e infraestrutura de buildings. Mas isso é a jungle. A survival vai ser importante. As técnicas de CQC que eu te ensinou, são certos que vão acontecer. CQC? Clos-quartes combat, hein? Eu já estive na Green Berets por alguns anos. Eu provavelmente estou bastante rostos. Não se preocupe. Eu vou estar aqui para te ajudar a lembrar. Depois de tudo, essa é a sua primeira missão de survival. Eu vou te apoiar sobre o radio. Onde você está, Boss? Next to the Major. O Boss está comunicando com a radio com a submissão com a submissão com a submissão do arctico. Minha frequência é 141.80. Calle-me se você precisa de minha ajuda sobre o técnico de batalho. A nossa missão é resgatar esse doutor. Ele está em uma unidade nessa floresta. E eles conversaram para um caramba, hein? Snake, tenta lembrar algumas das básicas do CQC. É isso, hein, cara. Começando a missão virtuosa, agora. Agora a gente tem mais... Acho que a gente tem mais... Agora temos mais coisas aí, ó. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem até um charuto dele ali. A gente pode escolher só a faca? Deixa eu ver. Pode. A galera aqui, tem um monte de crocodilo aqui, mano. não chega perto não fora tem mais alguma coisa por aqui acho que não vou para outro lugar agora se quiser ajudar o canal deixe seu like, seu comentário ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais estão quase chegando aos 3 mil inscritos só falta 400, ajuda nós é com a 47 e granada é, mas eles falam que é uma missão eles não podem viajar de jeito nenhum porque pode provocar uma guerra internacional ela vai ensinar a gente a se camuflar a opção de Heckman Também, não esqueça de que qualquer coisa que se mova vai estar fora da canela. Se você apenas se levantar e correr como um idiota, você está tendo a ser encontrado. Mas se você corrigir em vez de, você deveria estar capaz de correr por lá e para cá. Se a gente ficar no meio da grama, a gente fica mais... não somos vistos por eles. O índex do 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 índex. O índex do 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 índ uniforme, a gente pode escolher um que fica mais camuflado fica mais esse 30 aqui 30, isso mesmo vamos ver o rosto, se tem mais 5 esse aqui, ó, esse mais 5 todos só mais 5, né, vamos pegar isso daqui então, ok aqui também temos nossa bolsa, nossos itens né, beleza beleza, comida opções e map ok agora que a gente tem que agachar o cara tá lá na frente, lá, o maluco grande sopa não é, o grande suco, né o suco o cara tá vindo ali, mano o cara tá vindo ali, vamos ficar de coelho, mano escondidinho aqui ele não vê a gente daqui a pouco eles falam quem tá aí quem tá aí não é verdade que a gente a gente pode levantar agora levantar e vamos por aqui o cara ali eu nem vi, mano ah, ele viu a gente eles virou a gente, cara eles virou a gente, cara eita já que eles viram a gente a gente vai dar porrada mesmo ai, nossa nossa, tem muito tem muito, cara vai dar bom isso aqui, não vamos sair vazado daqui eles não morrem, né nossa, olha o tanto que tem ali, mano olha o tanto que tem ali que isso, cara tinha um punhado ali e eles estavam aqui ainda pessoal, então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se quiser ajudar deixe seu like seu comentário ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais um grande abraço a todos até a próxima valeu é nóis tamo junto tchau